Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. A gumertização de comida ganhou um grande espaço no mercado de refeição do Brasil e um dos queridinhos dessa nova era é a batataria. Se você está pensando em começar algo nesse ramo, saiba que esse produto é uma ótima opção. A verdade é que esse tipo de empreendimento permite várias formas de implementação e a dica para quem tem pouca grana é começar estruturando algo bem pequeno mesmo e aos poucos ir aumentando. Nesse vídeo eu vou te apresentar formas de entrar para esse mercado e o que você precisa fazer para iniciar com o pé direito. Vamos conferir? Eu sou Aline Araújo e esse é o canal Montar um Negócio. Aproveite e já deixe seu joinha aqui para a gente. Ela é muito importante para que o YouTube entregue esse conteúdo para mais pessoas. E caso ainda não seja inscrito no canal, já se inscreva e aperte no sininho para receber mais dicas como essa aqui semanalmente. Saiba quais são os modelos desse negócio. Antes de se planejar ou ir atrás do espaço e dos equipamentos, é preciso que você entenda de que forma pretende atuar. Você pode montar estruturas pequenas ou investir em espaços maiores. Tudo depende do seu objetivo e de quanto pretende investir. Eu vou apresentar agora três modelos de batataria que você pode começar. Batataria Deliver Essa modalidade é a que exige menos investimento. Você pode começar na cozinha da sua casa e produzir batatas simples para que não precise comprar equipamentos específicos. Para organizar o seu modelo de entrega e a sua divulgação, basta usar as plataformas gratuitas existentes, como o iFood, ou usar suas próprias redes sociais e o WhatsApp para montar uma estrutura inicial. Batataria Móvel Se mover pela cidade pode ser uma boa sacada, já que é possível atingir uma quantidade maior de pessoas. Basta ter um planejamento bem estruturado e avaliar as questões legais antes de sair vendendo suas batatinhas por aí. Para começar nesse modelo, você pode comprar uma barraca, um carrinho ou um fudge truck. O investimento com a estrutura varia entre R$ 600 a R$ 15 mil. Tudo depende da sua escolha. Batataria em um espaço fixo Essa forma convencional de montar uma batataria e consiste num aluguel ou compra de um ponto comercial, que pode ser de pequeno, médio ou grande porte. O diferencial dessa modalidade é que você precisa pensar em toda a questão dos compartimentos internos para melhor atender o seu público-alvo. Geralmente esses espaços são divididos em Recepção, onde serão atendidos os clientes e os motoboys, caso tenha sistema de delivery. Sanitário para clientes Ambientes para disposição de mesas e cadeiras Elabore um ambiente arejado ou climatizado para melhor a experiência do seu cliente Depósito para estoque e cozinha Faça um bom planejamento Depois de conhecer as possibilidades de implementação, é preciso focar no planejamento da batataria. É nesse momento que você vai tentar entender de uma forma mais clara qual é o tipo de público que você pretende atender. A partir disso, faça uma avaliação do mercado de batatarias na sua região para verificar a existência de concorrências diretas e indiretas. Esse processo é um dos mais importantes, pois é considerado o primeiro ponto estratégico da sua empresa. Apenas um passo em falso e você pode colocar tudo a perder. Então tenha bastante paciência e atenção. Legalize seu empreendimento É preciso legalizar a batataria, ainda que comece com a produção baixa e com a estrutura pequena. Caso queira facilitar esse processo, é possível, a depender do seu ganho anual, começar como microempreendedor individual, o MEI. Para já te adiantar, saiba que terá que regularizar o seu empreendimento na prefeitura, no estado e na receita federal. Além disso, a sua cozinha precisa seguir algumas regras referentes a tipos de imóveis, políticas implementadas e algumas outras coisas. Caso tenha dúvidas nessa parte burocrática, procure um computador para te ajudar a entender melhor suas opções de escolha. Escolha a localização da sua batataria Durante todo o processo de implementação do seu negócio, será preciso pensar a longo prazo e de forma inteligente. Por isso, na hora de decidir o local ideal para montar uma batataria, você precisa colocar na balança os sete aspectos que são. O fluxo de pessoas por dia e horário de pico desse fluxo O tipo de público que frequenta aquele local A segurança disponibilizada na região A questão da acessibilidade A visibilidade O orçamento que tem disponível E a avaliação da existência de concorrentes Invista em equipamentos É claro que dá para você começar a vender batata com as coisas que possui em casa Mas para criar destaque no mercado e se profissionalizar É importante que, aos poucos, consiga investir em equipamentos mais específicos Eles vão permitir que você melhore a qualidade do seu produto Diversifique a forma de fazer e tenha maior capacidade de produção Eu trouxe uma lista com 17 equipamentos para batataria que você vai precisar adquirir na sua jornada A contratação de funcionários é importante ao abrir uma batataria Já que a gestão do negócio no início pode te deixar muito sobrecarregado Então, para que consiga se organizar melhor e acompanhar questões como a satisfação dos clientes O seu lucro diário Tenha pelo menos um funcionário por função Exemplo Recepção Procure características como carisma, paciência e bom relacionamento Mais aplicável para batataria em um espaço fixo Cozinha Tente encontrar pessoas com experiência para não ficar com uma má reputação na região E transporte Você pode fazer parceria com empresas e com autônomos Para não precisar afirmar mais um vínculo empregatício Capricho no seu negócio Todo negócio de comida tem como peça fundamental o cardápio Portanto, faça de tudo para que consiga passar a identidade da sua marca através dele Eu trouxe algumas dicas para te ajudar a montar o melhor cardápio de batatas da região Crie novos conceitos, preparos e nomes para suas batatas Você pode se inspirar nas ideias de outras batatarias Invista em boas fotos para enxergar a curiosidade e o apetite da sua clientela Tem uma diversidade de opções, crie combos e acompanhamentos diferentes Use cores chamativas e deixe a explicação do prato clara e preços visíveis Disponibilize as formas de pagamento no cardápio E se possível, tenha um cardápio virtual também Opções de batata para seu cardápio Quanto maior for a variedade de opções, mais pessoas você irá conseguir agradar Lembre-se de treinar muito todas as receitas antes de comercializar Se possível, promovam a degustação para amigos e familiares Com o intuito de avaliar as críticas e elogios Algumas ideias de pratos que você pode comercializar são Batata frita tradicional, batata maluca, batata espiral, batata chips, a batata rústica, a batata recheada, batatas assadas, batata gratinada, batata suíça, purê, escondidinho de batata, muciline de batata, aligo de batata e receitas diversas com batata doce Foque em uma boa divulgação Para ter sucesso ao empreender, é preciso saber divulgar E o que não faltam nos dias de hoje são formas de fazer isso Além das formas tradicionais que vêm sendo usadas há décadas e que funcionam muito bem Você pode utilizar também a internet ao seu favor Fazendo uso das mídias sociais e criando anúncios promovendo a sua marca Apesar de parecer simples, os métodos atuais exigem muitas técnicas para manusear ferramentas de direcionamento de conteúdo para o público desejado Sendo muitas vezes necessária a contratação de uma empresa especializada Você pode pensar também em fazer uma associação das duas formas de divulgação para potencializar a captação de clientes da batataria Como uso de panfletos, carro de som, junta promoção de sorteio em redes sociais e parcerias com influenciadores da sua região Vale de tudo, o importante é se fazer presente em todo lugar Bom, dá para montar uma batataria gastando menos de 2 mil reais e com espaço de aproximadamente 20 metros quadrados Agora que você já sabe o investimento mínimo necessário e o caminho que precisa percorrer para esse negócio Basta planejar e executar É importante eu falar isso para finalizar aqui Não se desmotive se alguns detalhes saírem do eixo durante o percurso de implementação Comece o quanto antes e não pare até alcançar os seus objetivos Pois como diz o ditado popular, antes feito do que perfeito Agora eu vou ficando por aqui Um forte abraço e sucesso! Um forte abraço e sucesso!